Bom, hoje na passagem de comando do Correio da Polícia Militar, de Magalhães para Magalhães, então aqui é o irmão mais velho, que é Major Marcelo Dantas, que vai assumir o Correio da Polícia Militar, o irmão mais novo, tendente coronel, que passa por irmão, e o Dantas, que representa também a parte do trânsito de terceira de frente. Então, família unida, permanece sempre unida, então parabéns.